E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de The King of Fighters All Star E hoje nós temos aqui um tópico interessante, né? Que eu vi se repetindo aqui, tanto no fórum do Kofaz, como vocês estão vendo Quanto no grupo de WhatsApp do meu grupo de canal aqui, né? E, bom, eu achei interessante aqui, né? O pessoal tá comentando sobre isso daqui, né? Uma coisa que eu havia percebido também, esses negócios aqui atrás da Kula Já vamos falar mais a respeito disso daqui Bom, acho que já dá até pra ver pelo título aqui do tópico, né? Que é feito pelo Decryptor, né? Sobre uma possível rodada 2 aí da Guilty Gear, na colaboração do Guilty Gear Exurge, né? Ou então se vai ser o Guilty Gear Stripe dessa vez, né? Muito bem! Então, como vocês podem ver aqui, né? Nós temos essa tela aqui, né? Que é a tela do Bingo de atualmente, né? Que vocês podem ver, né? E tem aqui, né? A Kula tá nesse background aqui, onde tem essas engrenagens gigantescas aqui em volta dela também, né? Que é uma coisa que a gente chegou a ver aqui também, né? Na tela de abertura, né? Do Guilty Gear Exurge 2 aqui R2 aqui, acho que é R2, né? Não sei Mas enfim Então temos essa mesma engrenagem em volta aqui das personagens, né? Vou até pegar uma imagem aqui ampliada em melhor qualidade pra vocês verem Temos essas engrenagens gigantescas aqui em volta dos personagens aqui Enquanto eles estão na tela de login, né? Lembrando que essa aqui é a versão censurada da tela, viu? Porque eles censuraram aqui a Dizzy, né? Por motivos que vocês compreendem bem, né? Mas enfim Então nós temos aqui, né? Então essa é a especulação Temos essa segunda engrenagem aqui Que é a que a gente pode ver aqui também Tem a primeira também, ó Dá pra ver a primeira engrenagem também em volta, né? Então por que o pessoal tá falando que isso aqui já quer dizer que é collab de Guilty Gear? Temos também a questão das notas musicais estarem presentes aí, né? Como recompensas, né? Bom, eu tava olhando lá também, né? Alguns comentários aqui de baixo, né? Vamos dar uns comentários aqui, ó O pessoal falando aqui sobre, né? O KofazBR até postou aqui, né? A imagem maior, ó Como dá pra ver, ó É literalmente a mesma coisa aqui Sim, senhor, né? É, dá pra ver Mas tem um segundo porém, né? Eles já utilizaram imagens do Tekken, né? Em telas assim também, né? E muita gente pensou que teria colaboração com o Tekken Mas na verdade eles só estavam reutilizando recursos, né? Então pode ser que aqui seja o mesmo caso Seja que eles estejam reutilizando recursos aí Na colabora do Guilty Gear Ou então pode ser literalmente uma dica do que nós temos por vir aí, né? Não estou, né? Desacreditando aqui na especulação da galera, né? Mas estou falando que já houveram momentos que a Nef Marble Apenas reutilizou aí Recursos de colaborações passadas Pra fazer telas novas e tudo mais, né? Mas enfim O que vocês acham da colaboração de Guilty Gear retornando? Eu acho que se eles forem voltar dessa vez Vamos voltar com o Strive, né? Pra quem não lembra lá do vídeo do Manager Chrysler De um tempo atrás Eles disseram que resolveram fazer essa colaboração aqui Porque eles queriam colocar Dizzy no elenco E o Strive não tinha Dizzy Então eles voltaram e negociaram aqui Esse Guilty Gear Exurge aqui O XRD aqui, né? Que o pessoal chama também Então é por isso que nós temos aqui a Dizzy E as outras personagens também, né? Como o Han Renlito Eno Byken e o Soul Bad Guy aqui, né? Estava fugindo o nome dos personagens já pra vocês verem, né? Enfim Bom, se for ter uma nova colaboração de Guilty Gear mesmo Depois disso daqui Vai ser interessante Porque eu estou esperando pela Jekyll, cara Que é a minha personagem favorita do Strive aí Né? É a Jekyll Então eu espero que eles coloquem ela aí, né? Acho que nem precisa explicar muito os motivos Porque ela é minha favorita Mas enfim Então vamos ver aqui alguns comentários da galera Que tá falando aqui, ó Tem bastante comentários interessantes Vamos dar uma olhada aqui No que que eles estão falando, ó Embora eu adorasse fazer uma colaboração Não acho que haverá Caso contrário Eles já teriam anunciado Com seu próprio bônus de login E essas coisas É verdade que esse histórico é curioso Mas não acho que o próximo evento Será uma colaboração De esse rapaz aqui, né? Ele tem as mesmas suspeitas que eu, cara O outro que iria ao pinguim aqui Falou Não tiraria conclusões tão cedo, né? Aí o Decryptor respondeu aqui Vamos dar uma traduzida aqui Rapidão aqui Pra melhor entendimento, né? Ele falou aqui, ó Eu também não Mas é muito estranho Eu não acho que eles teriam usado Um histórico de colaboração sem motivo Talvez eles tenham deixado Pistas intencionais para nós Né? Aqui nós temos uma imagem aqui, né? Do Do que eu faço BR Que ele postou a imagem aqui Da tela O Let's Go Jeff Disse não Disse não O outro falou Yep Ele até postou aqui, ó O encaixe perfeito aqui Das engrenagens, né? Com a imagem da tela do Bingo Ó, o cara falou aqui Não vai ser o Exurge Provavelmente vai ser o Strive Né? Então também Tô torcendo Se for pra ter Que seja o Strive Que seja o jogo mais atualizado Da franquia Vamos ver aqui O que esse rapaz está falando O White Z aqui, né? Tem gente que não tá gostando Dessa colaboração, cara Eu não sei Mas porque acho que é muito equipamento É um equipamento culpado, velho Não Equipamento culpado Perdão, gente Aqui é o tradutor Que traduziu Guilty Gear Pra equipamento culpado Eu não sei Mas porque acho que é um Guilty Gear E nada mais Eu não entendo Porque nunca joguei O Guilty Gear antes Mas se isso for uma colaboração Eu posso conseguir três lutadores Já que eles podem nos dar um de graça De fato, né? Toda colaboração Se você não tiver rubis o suficiente Você pode conseguir três lutadores Potencialmente fortes aí E tudo mais Já que um deles é sempre gratuito E o Decryptor postou aqui, né? Guilty Gear tem muitos personagens legais, né? E aqui tá a razão, né? Do por qual eu gosto muito Não só por causa disso também, né? Mas é um motivo do que eu queria também A Jacko aqui no jogo, né? O Fazbear já falou que quer a Inno E o Sol Ultimate, cara Inno Ultimate pra ontem Pessoal, tudo aqui já Já louco Já esperando pela próxima versão aí Aí o Let's Go Jeff Falou que não Nos dê a Mortal Kombat colab Pelo amor de Deus, cara Mortal Kombat precisa de algum amor Mortal Kombat é amor Mortal Kombat é vida Né? E postou aqui a imagem Dos três personagens aqui, né? Com as cores do LGBT atrás aqui, né? A Tânia, Melina E esqueci o nome desse cara aqui, cara Mas enfim O Cassano Toon disse Eu só espero que eles diminuam O tipo de lutador fanservice Faça que haja um equilíbrio Entre homem e mulher Como fizeram no Chief Fighter 6, né? Menos a Kamipaga Eu tenho os rubis Mais que suficientes agora De fato, todo mundo aqui Tem rubis mais que suficientes também O Pet Code duvida Ele colocou aqui Um memezinho aqui Do L.A. Noir lá L.A. Noir, esse aqui, né? Não sei Sol Bad Guy True Form Awaken True Gear Form Aqui o cara pedindo A versão mais papelona Do Sol Bad Guy E, ó Eu espero que ele separe Os lutadores velhos Dos lutadores novos Em banners diferentes, né? Não façam, né? Uma, como fala? Enfiam os personagens Da invocação antiga, né? Junto com os personagens E X ali E SS e tudo mais, né? E esse cara aqui Ainda espera também Ver Dragon Ball, cara A Dragon Ball Eu acho que vai ser Meio difícil, gente De fato É, porque é aquela coisa, né? Toy Animation Bandai Eles não são muito Fã de colaborar Com o jogo Que não seja Do mesmo Do mesmo negócio Deles lá, né? Do mesmo Catálogo deles, né? Eles não são acostumados A fazer muita colab Disso aí, não Eu espero que sim A gente ficaria muito bonita Na minha tela De menu principal O cara falou aqui Esse carinha, o Frogman Ele disse uma coisa Que é até importante A gente levar em consideração, hein, gente? Vamos lá Ele falou aqui, ó Esse bingo dura mais uma semana O que indicaria a próxima O banner Banner Esse bingo dura mais uma semana O que indicaria O próximo banner A partir de então Então, se faltarem Duas semanas Entre os banners Desta vez Em vez do habitual Indica uma colaboração próxima Vamos, né? Boa pegada aí Pelo background O pessoal falou aqui Isso é verdade, cara, né? Se a gente for olhar aqui Rapidinho Deixa eu voltar pra minha tela Do jogo do Kofato Como vocês podem ver Eu deixei aqui a Inno Já escalada aqui Mas já já a gente volta nela Vamos dar uma olhadinha aqui Se a gente for aqui Na tela de login rapidão Histórico de check-in Vamos dar uma olhadinha Nós temos ainda 11 dias, cara Olha só É uma coisa que eu reparei também Temos 11 dias Restantes ainda Era pra ter literalmente 8 ou 7 dias restantes, né? Mas eles estão estendendo A duração desses rubis aí Por mais tempo, cara Tem 11 dias ainda, mano Pra gastar esses rubis, cara Então tem mais esse Vai completar mais uma semana Além de amanhã Já no próximo reset do jogo A gente já pegar o negócio Ainda vai ter mais de uma semana ainda Pra usar os rubis Pra segurar esses rubis, né? E vai ter mais os 3 dias finais aí, né? Os 3, 4 dias finais aí Pra poder encerrar aqui, né? O tempo desses rubis, cara Tem muita gente que tá reparando Disso aqui também Pode ser que seja realmente Uma colaboração que esteja vindo por aí, né? E, bom, isso vai fazer muita gente feliz Porque tem gente que já tá entediada De ficar jogando os mesmos eventos De fazer as mesmas coisas de sempre Né? No qual faz aqui, né? E colaboração é onde o jogo Sempre ganha algum movimento a mais Nós temos mais coisas pra fazer Mais missões Mais eventos Mais torres pra jogar Entendeu? Além também do fato De a gente ter vários personagens aí De uma tacada só De várias cores Pra gente poder pegar e maximizar E aumentar o nosso poder de luta Aqui no qual faz, né? Já que nesses últimos dois bundles Que nós tivemos aí Só ganhamos um personagem novo E mais outro E o rerun de outras duas personagens Ultimates antigas, né? O que acabou não Deixando muita gente feliz, né? E dificultando ainda mais, né? A quantidade necessária de tiros Pra você dar pra poder pegar O personagem novo, né? Deixa eu voltar aqui lá pra Inno agora Eu coloquei a Inno, né? Como um fato ali De fazer uma menção Sobre as notas musicais, né? Se bem que eu já fiz Mas vamos lá de novo Cadê a Inno agora? Inno Cadê a Inno? Essa galera que eu tenho aqui, velho Aqui é a Inno Beleza Temos a Inno aqui Vamos ver as habilidades dela Como vocês sabem Eu falei que a Inno também, né? Ela ataca com notas musicais, né? Então pode ser que aquelas notas musicais Sejam referentes a personagem Inno mesmo, né? Com uma outra segunda referência aí Se essa colaboração for mesmo verdade ou não, né? Então temos aqui Agora que eu reparei o nome das habilidades dela, cara Pera aí Balança antidepressiva Passa a mão na arvorezona, mano Amor químico Beleza Beleza Vamos ver as outras habilidades Dá pra quem não tem ela aí O Fortíssimo Supremo Vamos dar uma olhada De como é a personagem É, eles ficaram bem do jeitão No Guilty Gear mesmo, cara É isso que eu gosto Nessas colabas do que eu faço, cara Aí o finalizador dela também Pra quem nunca viu Perfeito Megalomania Bom, então como vocês sabem, né? Ainda não é nada confirmado É apenas uma especulação E essa especulação é boa Porque como eu disse pra vocês Vi também no grupo de WhatsApp do Cofaz aqui do canal E com certeza deve ter aparecido lá no Facebook Lá do Cofaz Eu não sigo o Facebook do Cofaz Porque lá o pessoal é bem chatinho Assim como todo grupo de Facebook A galera é meio chata pra caramba Pra conversar sobre o jogo É um grupo do jogo E os caras não convertem Do grupo do jogo, cara Vai entender Mas enfim Com certeza deve ter aparecido por lá também Em outros fóruns gringos aí, né? Eu não vi isso aqui no Discord oficial O Discord não oficial Não comentou sobre isso daqui Os caras estão bem parados lá também Geralmente eles estão sempre por dentro Comentando qualquer rumorzinho Mas dessa vez eles não comentaram nada Então achei que fosse interessante Trazer aqui pro canal Pra gente poder aumentar a discussão Quem sabe a gente não tá perto De descobrir alguma coisa interessante Que pode acontecer a qualquer momento aí E vamos aguardar aí Pela revelação Na próxima Reset A gente já pega o último Rubi E vamos ver se nesse próximo Reset Eles já anunciam alguma coisa Nem que seja uma silhueta Ou se eles já vão mostrar direto O trailer do que tá por vir Vamos torcer aí Pra fazer coisa boa, né gente? Se não for a colaboração Vamos torcer pra que pelo menos aí O personagem novo seja algum personagem Que vai deixar a galera feliz aí Né gente? Ok? Tem muita gente reclamando aí Do Kyo ter voltado de novo Da Athena ter voltado Em vez de trazerem outros personagens aí Menos populares, né? Ou então personagens novos da saga Ash Pessoal também incomodado com isso Mas vamos ver Não tem jeito agora A gente vai ter que esperar A Nefmarble não está se comunicando com a gente mais Como ela se comunicava antes Que nem o Ashley falou um tempo atrás aí Eles nem postam mais no Twitter japonês deles Eles deixaram abandonado aqui lá também E nós não estamos tendo mais informação nenhuma aí Dos managers do jogo Parece que o mundo sabe o que aconteceu com o manager Crizade Tem essa dúvida imensa em cima do jogo ainda Tem gente falando que vai morrer Tem gente falando que vai viver Bom, a discussão tá em alta Sobre esse assunto ainda Mas o foco agora nosso aqui É prestar atenção aqui Se vai ser ou não uma próxima colaboração Né? Muito bem pessoal Então espero que vocês tenham gostado É só isso que eu tinha pra trazer mesmo Aproveita e dá um like no vídeo aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha com os amigos e fãs Gira King of Fighters All Star Beleza? Agradeço a todos que assistiram até aqui Se cuidem E nos vemos até a próxima Falou! E aí Eu vou te fazer